Música Bem vindos a mais um Chapéu do Prestes No programa de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais mais uma vez E falar sobre quadrinhos nacionais agora no dia 1º de dezembro É quase que obrigatório Porque durante essa semana, na quinta-feira ou na quarta para algumas pessoas Vai começar a Comic Con, que é o maior evento de cultura pop De cultura nerd ou qualquer coisa assim no Brasil Um evento que eu tenho lá minhas críticas, eu acho que ele está muito caro E não vale tanto a pena pegar fila, muita gente e tal Eu não vou, eu não fui ano passado, eu não vou esse ano de novo Mas tem uma coisa muito legal que existe lá, que é a reunião É quase uma reunião anual de artistas no Arts Alley É muita gente, é muita produção nacional de quadrinhos nacionais E quadrinhos internacionais também, vários convidados Pessoas que vão estar vendendo suas revistas, seus prints, vão dar autógrafo Vão estar fazendo lançamento e várias outras coisas Então, naquilo que é o coração, acho que o principal da Comic Con Se alguma coisa vale a pena na Comic Con, eu acho que é principalmente esse centro E ainda vão ter outros estandes com outros artistas em volta Compondo uma das maiores reuniões de desenhistas, roteiristas, de produtores de revistas em quadrinhos no Brasil São mais de 500 artistas só no Arts Alley, aí tem os outros estandes e tal E é muito legal Então, nesse programa, eu vou fazer mais uma edição dos quadrinhos nacionais Já passou do episódio número 30 De 30 episódios só falando sobre quadrinhos nacionais Além de outros espalhados que eu falo por aí Então, eu vou fazer algumas sugestões de títulos que estão sendo lançados agora Que eu comprei pelo Catarse Títulos que já foram lançados e estavam na minha pilha de leitura Mas que provavelmente vão estar na Comic Con Eu só vou falar de quatro artistas que têm suas mesas Mas, se vocês tiverem interesse, vale muito a pena Ir atrás dessa produção nacional que está sensacional Assista os outros vídeos Tem mais de 30 vídeos falando só sobre a produção nacional de quadrinhos E eu estou falando para assistir porque eu acho legal Vai ser bom crescer o canal com vocês assistindo esses vídeos Mas eu acho que é importante também favorecer e fomentar esse cenário Esse mercado em ascensão Essa cena nacional de quadrinhos Então, vale a pena ir atrás Eu já dei bilhões de dicas Bilhões é um número completamente exagerado Mas centenas, já posso falar que sim Então, assista os outros vídeos Mas, antes de tudo, assista esse Que eu quero falar de Grand Prix Metanoia Metanoia Do Luciano Salles As Empoderadas Da Germana Eviana Que eu já falei sobre essa revista Inclusive, quando ela foi lançada pelo Social Comics E agora no Encadernado Esse Encadernado foi lançado na Comic Con do ano passado The Guardian Em Busca da Luz Do Gustavo Piacentini Um projeto bem bacana Que durou quase 20 anos Para se concretizar E a outra revista Eu tenho a versão digital Porque eu tenho que pegar Com o Rafael Marçal A versão física E aí eu tenho que ver Quando que eu encontro com ele Que é essa daqui Filhote de Mandrião Não sei se vai dar pra ler Não sei se vai estar ao contrário Mas é o Filhote de Mandrião A história desses dois Pinguins No Polo No Polo Sul, né No Polo Sul aqui estão os pinguins Mas enfim Vou começar primeiro com esses dois lançamentos E eu vou começar com uma revistinha pequenininha De 24 páginas Que é o Grand Prix Metanoia Do Luciano Salles Já falei sobre outras histórias Do Luciano Salles São sempre carregadas Do que eu posso dizer Um lirismo desconcertante E aqui a gente tem uma história De corrida Basicamente Mas que ao terminar Essas poucas páginas de revista Você O Luciano Salles Convida você a reler a história Sob outros olhos Sob revelações que ele dá No final da revista Mudando completamente A narrativa Da história É bem legal É quase como uma revista dupla Com a mesma Com a mesma história Em poucas páginas A gente acompanha Um rastro no deserto São dois carros futuristas Tudo narrado por um Comentaristas de corrida Estão Narrando O que que está acontecendo Tudo Essa Essa disputa Em paralelo A gente vê a perseguição De dois dinossauros Um querendo comer o outro E o encontro das narrativas Que vai gerar uma Sequência super interessante De slow motion Quando eles Os carros batem E tal E É muito legal Esse domínio narrativo Do Luciano Salles É uma sequência Espelhada E contraposta Da alta velocidade Das primeiras páginas Com uma velocidade Reduzida Por um quarto Um quinto Essa batida Ou capotamento De um dos carros Ele Ele Levanta reflexões Tão realistas Que faz parecer Que é biográfico Que o autor Talvez tenha passado Por isso Eu já passei Por algo parecido Mas De uma forma Um pouco mais engraçada Num dos trabalhos Eu cheguei a ter Alguns trabalhos Em arqueologia E eu estava dirigindo Uma caminhonete E capotei Mas A parte engraçada É que eu capotei A menos de 50 km por hora Todo mundo acha Absurdo Eu estava numa pista de terra Então O capotamento Foi tão lento Foi meio que Em câmera lenta Que deu tempo De eu ficar xingando Enquanto A caminhonete Se Virar Ela virava E ficava de pernas Para o ar Nesse caso O capotamento Ocorre em alta Altíssima velocidade Mas as reflexões Do motorista Que capotou E está sendo jogado Para fora Ela é bem Bem interessante No fim De toda essa Essa bizarrice Futurista A gente tem Uma conclusão Que leva Para um corpo cotidiano Uma cena de cotidiano Completamente banal E a explicação final De cada elemento Que vai compor Compor o título O que é metanoia Vocês sabem? Então Não vou falar Porque É justamente Através Esse título Metanoia Que vai dar O significado Da revista Gostei muito Assim A arte Do Luciano Salles Ela é muito Ela é realista Demais Para os personagens Para a composição De personagem Composição de cenário Composição de criatura Composição de velocidade Ou a não velocidade Do slow motion E são coisas Que eu já falei Ele mistura um pouco Dolores Mutarelli Com Moebius Lembram O traço dele Do quarto vivente Dark Matter Duas revistas Que eu já comentei Aqui No canal Acho que foi Começo desse ano Ou ano passado Mas teve uma coisa Que me incomodou Que foi A caracterização Embora eu goste De todas Eu não gostei Dessa Desse carro Aquilo que teoricamente Seria mais simples Esse veículo Quadradão Parece uma Lamborghini Que saiu daquele jogo Desafio americano É um jogo de Super NES De corrida De Lamborghinis E eu não sei Ela pareceu meio deslocada No cenário Inclusive mal desenhada Eu falar dessa forma É quase uma barbaridade E antagônica Incoerente Com tudo que eu falei Do autor E dos desenhos dele Então Reparem nesses desenhos Nesse quadrinho Nessa Como a própria Lamborghini Ela não parece estar Pertencendo Ao resto do cenário Ao detalhamento Do cenário E isso Nas páginas seguintes Na verdade Nas páginas seguintes Até A Lamborghini Ela acaba se perdendo No meio Do que está Sendo mostrado Enfim Luciano Salles Ele vai estar Na CCXP Na mesa B01 E com outras Revistas Que ele Já produziu Muitas delas Que eu já falei Aqui no canal Em seguida A gente vai Para essa revista Revista digital Pelo menos A versão PDF Que eu tenho Existe o álbum Em um álbum físico Inclusive O Rafael Marçal Ele já enviou Para quem Para quem pediu Pelos correios Mas eu vou tentar Encontrar com ele Num evento Aqui em Campinas Para economizar No frete Tem que aproveitar Já que ele é Daqui de Campinas A revista Chama Filhote de Mandrião A gente vai acompanhar Os pinguins Will e Wes Nas desventuras Para cuidar De um ovo De um outro pássaro Que o Will Acabou salvando Antes que o Que o pássaro Que o ovo Fosse comido Por uma foca Bem Rafael Marçal Ele costuma fazer Tirinhas São tirinhas Bastante engraçadas Eu acho que já falei Sobre quase todas elas Aqui ao longo dos anos No canal Mas as tiras Geralmente Elas são Elas se encerram Em quatro Cinco Três Às vezes uma Um quadrinho só Inclusive Siga o Rafael Marçal No Instagram Ele tem Ele sempre mostra Ele mostrou Todo o processo Dessa Do Mandrião Mas ele também Apresenta várias Histórias Que ele vai publicando Por lá E nesse caso Ele tem O primeiro livro dele Com cento Acho que são Cento e vinte Cento e quarenta Páginas Com uma história só Ela é dividida Em dez capítulos Por vezes Essa narrativa Ela parece Ela tem a sensação De ser episódica E se apoia Em sketches De humor Mas existe Uma continuidade Muito bem feita Muito bem Pensada É muito Divertido O timing De piada Dessas Desses pinguins Antropomorfizados Que estão Precisam encarar Vários desafios A caracterização Deles Inclusive Lembra Dois quadrinistas O Will Leite E o Wes Semp Dois quadrinistas Também Que eu já falei Sobre eles Aqui no canal Em outros vídeos Passados Inclusive Eles são São as duas pessoas Que fazem os textos Introdutórios Porque realmente Foi uma Homenagem Ou pelo menos Uma tiração de sarro Com esses dois autores Outra coisa Que lembra Outra inspiração Que o Rafael Marçal Deve ter tido É com aqueles Pinguins do mundo De Bickman Não sei Quem assistiu Quem está assistindo Esse canal E assistiu O mundo de Bickman Mas era basicamente Um programa de ciência Se eu não me engano Ele era canadense Ele é australiano Não é nem canadense Ele é australiano Mas eu posso estar falando besteira O lance é Que era um programa de ciência Que passava na TV Cultura E a abertura Era com dois pinguins Um ranzins E o outro nem tanto Que assistiam televisão E ligavam No mundo de Bickman Então a interação Dos dois personagens Me lembrou muito A revista ainda Se complementa Com vários extras Mostrando todas As etapas De elaboração Da história Desde o roteiro Até a arte final E várias tirinhas As últimas páginas São as tirinhas Do Will E do Wes Dos dois pinguins Que o Rafael Marçal Faz desde 2010 ou 2011 Mais ou menos Não lembro exatamente Mas onde a gente vê A evolução Do traço Do próprio Rafael Marçal Então De certa forma Esse álbum Essa compilação No final Vai mostrar Um histórico Da arte Desse artista O Rafael Marçal Vai estar na mesa E25 No Artes Alley Da CCXP Deixa eu mostrar Um pouquinho mais Da arte Do filhote De mandrião Olha que Legal Esses desenhos Esses desenhos São desenhos muito legais Essa aqui é a transição De capítulo Meu iPad travou Pra quem Fala que o iPad não trava Ele trava sim E aqui vão Vai seguindo a história Bem legal Bem divertido Uma história leve Com um senso de humor Que até Um dos personagens Ele me lembrou um pouco Uma outra personagem Do próprio Rafael Marçal Que é a Ranzinza Leia a Ranzinza Ela é bastante Divertida Por toda a sua Ranzizice Bem Agora a gente vai Pra uma série Premiada Que chama As Empoderadas Ela ganhou O prêmio H-Mix Foi publicada Pela Jambon No final de 2018 Foi um dos lançamentos Da Germana Na Comic Con Mas é uma compilação De cinco histórias Que forma Um arco Dessas Três garotas Que ganharam Superpoderes E moram Em São Paulo E ela É uma compilação Das histórias Que foram lançadas Pelo Social Comics Na época Acho que foi 2017 O Social Comics Que é aquela Plataforma de leitura Digital Ele começou a fazer Alguns quadrinhos Autorais Tinha um selo Só pra Quadrinistas Mulheres Que era o Pago Comics A ideia Construir um universo Compartilhado De super heroínas Teve várias Revistas Que foram lançadas Foi encabeçado Por Empoderadas Da Germana Viana Eu acho que até As Empoderadas É a série mais Legal De todas Essas que foram lançadas Mas eu não sei Por que motivos O que aconteceu O Social Comics Também deu uma Deu uma decaída Passou por alguns problemas Que eu não vou entrar no mérito Até porque eu nem sei Falar sobre eles Mas O universo Não teve continuidade Teve várias séries Os primeiros arcos Mas não teve continuidade Então A Germana Viana Ela conseguiu Pegar Essa propriedade Intelectual As Empoderadas E publicar Nesse encadernado Que é um encadernado Muito bacana Aqui Ela fez um autógrafo E tal E aqui a gente vai acompanhar Justamente Essas três Três mulheres Depois de um evento Cósmico Inexplicável Pelo menos até então Que acontece na Terra Ele transforma Traz uma energia Estranha para a Terra Essa energia Acaba sendo transmitida Com aquelas Antenas de transmissão De celular Algumas pessoas Acabam ganhando Superpoderes E essas três Garotas Ganham superpoderes Elas se tornam amigas E a história Vai se desenvolver Ao longo de cinco capítulos Que foram cinco edições Foram lançadas Originalmente Onde vão ter vários Daqueles desafios clássicos Dos quadrinhos Como identidades secretas Uniformes Aprender a trabalhar Em grupo Os inimigos Ao mesmo tempo Que a gente tem Clássicos Desafios De O que é ser mulher Eu Não sei O que é ser mulher Mas eu acompanho Tudo que está acontecendo E cada vez mais Parece As coisas absurdas Que estão acontecendo No Brasil E no mundo Ou simplesmente Elas estão sendo mostradas E isso é bom Saber que esse machismo Que é estrutural Que existe na nossa sociedade Que mulheres têm Que eu tenho E eu tenho que tentar Me reconstruir a cada A cada dia Para evitar Que eu recorra nisso Seja machismo Seja homofobia Seja racismo São desafios diários Que a gente precisa Encarar E tentar Se Tentar ser uma pessoa Mais legal E não ser um babaca Que vai perseguir as outras A Germana Viana Vai trabalhar justamente Com isso também Com os desafios Da mulher Que Simplesmente quer curtir a vida Que tem seu trabalho Ou não Que tem seus filhos Mas não pode viver Em função dos filhos Que simplesmente Quer ser uma pessoa E sobreviver Uma delas Inclusive Descobre que ela Ela é lésbica Mas tem Outros Outros problemas Com os pais Também Enfim São vários Vários desses desafios Diários Que causam Desde a descrença Nas pessoas Até o assédio A perseguição O racismo Enfim Tudo isso A Germana trabalha Num texto Super bacana Super Super interessante E envolvente Que faz a gente Se não Vivenciar Traz a história Torna a história Orgânica O suficiente Para a gente Pelo menos Entender um pouco O que se passa De uma forma No fim leve Bem legal Putz Se vocês gostam Dos super heróis Vão atrás Dessa Das empoderadas A Germana Viana Ela vai estar Na mesa G03 G04 Espero que As empoderadas Tenham uma Continuação Agora para 2020 Bem A Germana tem um trabalho Enorme Na mesa G04 G03 G04 Além de empoderadas Vai ter POV Vai ter Lise Bordello Que são as piratas siderais Que é um grupo Que é um grupo de personagens Que ela tem Ela participou De várias coletâneas Inclusive Ela editou E encabeçou Uma coletânea Que é o GB de menininha Que eu já falei aqui Da edição número 1 E a edição número 2 Foi um sucesso No Catarse E ela vai estar vendendo também Então Vão na Pemesa G03 G04 Encontrem a Germana Conversem com ela E comprem As revistas dela Que são sempre muito boas E para terminar O vídeo está ficando enorme Eu sei Eu vou falar The Guardian Em busca da luz De Gustavo Piacentini Isso aqui foi um projeto Do PROAC Que na verdade Ele foi Ele conseguiu ver a luz Através desse Do financiamento do PROAC Mas Putz Ler os Os textos extras É um trabalho De Quase 20 anos De um grupo de amigos Que tentou Tentou Trazer essa história Para os quadrinhos Inclusive Entre eles A gente tem o Marcelo Maiolo Que é um É um colorista Que trabalha Para o mercado internacional Já fez Old Man Logan E várias outras Revistas Na Marvel DC E Bem Só foi ver a luz Agora em 2018 Mas é um trabalho Muito legal Que Falar obviamente Acho que Talvez Seja demais Mas para mim As minhas referências Isso aqui Obviamente Veio de uma Campanha De RPG Onde a gente vai acompanhar Um grupo De personagens Em busca De um desafio Que na verdade É encontrar uma luz Em busca da luz O próprio título Diz Que basicamente Prenuncia O reinado De um nobre Que é um dos personagens Principais Esse cara O espadachim Aqui na capa Mas Assim Como eu Jogo RPG Estou aprendendo A mestrar Eu mestrei Muito poucas vezes Estou mestrando Agora uma aventura Lá no AracnoFan E uma hora A gente vai sair Como podcast Isso Mas a gente tem Um Uma Um grupo De personagens Que são mais ou menos Nove ou dez personagens E desculpa Nenhum mestre Narra para nove Ou dez pessoas Pessoas É quase impossível Já é difícil Narrar para Quatro Cinco Imagina para dez Então eu imagino Que isso aqui Vem de uma De uma linha de RPG Uma linha narrativa Que vai trabalhar justamente Na eliminação De personagens Para construir um grupo A partir da morte De vários membros E fortalece O laço Dos sobreviventes É uma suposição Assim como eu estou supondo Que veio de um De uma campanha De RPG Que esses Que essas Que essas pessoas Possam ter jogado Que o Gustavo Possa ter jogado Mas enfim Se eu posso Porque é um RPG Eu posso supor até O sistema Que ele foi Que ele foi jogado Mas enfim A história é composta De cinco capítulos Tem um primeiro capítulo Que vai Brincar com o fluxo Cronológico invertido Começa Do meio da aventura Já é um Um momento Onde eles estão Enfrentando umas criaturas Na floresta Depois isso aí Volta Para mostrar A origem do grupo Ou pelo menos A entrada desse nobre Para o grupo Contratando os mercenários Até chegar Nesse momento narrativo E terminar o primeiro capítulo Os capítulos seguintes Eles são mais lineares Mostrando desafios Em diferentes cenários Como se estivesse Testando cada uma Das situações Cada um dos cenários Entrada no nobre NPC Saída de outros E enquanto isso A gente tem vários Textos introdutórios No início de cada No início pelo menos Dos primeiros dois capítulos Que vão mostrar Um pouco Do que é esse universo De Vão compor um pouco Essa O background Do cenário Eu fiquei com gostinho De que a aventura Poderia ter se prolongado Um pouco mais Eu gostaria de conhecer melhor Cada um dos personagens Existem uns easter eggs Interessantes Que me despertaram Interpretações políticas Que eu não vou Entrar no mérito aqui Leiam E Tentem Buscar isso Talvez Seja a minha mente Um pouco Poluída Para essa Para essa questão Mas enfim Elas São Elementos Que fazem Muito Parte da trama Entregam muito da trama Então não vou Entrar em detalhes Mas foi um Projeto Muito legal E que não à toa Eu espero que continue The Guardian O segundo volume Espero que não demore 20 anos Para sair o segundo volume Mas eu sei que agora Esse ano O Gustavo Vai estar na CCXP Na mesa F07 Vai estar lançando Grax O aprisionado Que é sobre um outro personagem Que dá expansão Para esse nome Para esse universo Do The Guardian E é isso Essas são as revistas Que eu queria falar The Guardian As Empoderadas Grand Prix Grand Prix E o O Mandrião Coisa do Mandrião Que eu já esqueci o nome Porque eu não tenho ele aqui na mão Filhote de Mandrião Vão atrás Desses Desses autores Vou deixar no Descritivo do vídeo A mesa que eles vão estar Eu acho que eu deixo no Descritivo também O link Para a Comic Con Lá para a parte Do Arsizale Para vocês procurarem Os artistas preferidos E fazerem Façam uma lista Dos artistas que vocês querem Das revistas que vocês querem Para ir direto neles Mas não vão só neles Que se estejam abertos A caminhar e passear Pelos corredores do Arsizale E se interessar Por outras revistas Vão na mesa dessas pessoas Conversem Com esses desenhistas Com esses roteiristas Folheiem as revistas Elas estão lá para isso E Aproveitem a Comic Con Existem várias coisas Boas e ruins Da Comic Con Mas eu acho que uma das melhores É o Arsizale Então aproveitem O Arsizale E depois comentem aqui O que vocês acharam Da Comic Con desse ano Porque eu não vou estar Como eu disse Mas eu quero saber de vocês Que bom Se vocês gostaram ou não Então é isso Curtam o vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio Me sigam no Facebook Lá no No chapéu do Presto Comentem aqui Sobre essas edições Sobre esses artistas Sobre outros artistas Deixem suas sugestões De outras revistas E vejam os outros vídeos Desses especiais Sobre quadrinhos nacionais Onde eu dou Sugestão de outras Edições De outros autores De outros De outros títulos E é isso O vídeo deve ter ficado enorme Acho que tem mais de meia hora Espero que vocês vejam Até o final Até mais E bons quadrinhos E bom